A força do ar, eu te amo o ar E seu medo, me perdoa A magia que ele quer Hoje é a sala Hoje é o dia seguinte O poder do mundo cumprindo o amor Para a Maria Pegar o nosso ar, que é louca Pra deixar o mar e a pau Que manda a luz de lá e a tendência ancestral Quando eu vou, amém O sacramento dos axés O poder do forte O sacramento dos axés O sacramento dos axés O poder do forte O sacramento dos axés Música Música Amém.